A gente vai aprender como cantar a música Ressuscita, de Darlene Barros. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui no que ela faz no começo, tá bom? E aí a gente vai parando e eu vou falando pra vocês o que ela tá fazendo e como ela faz. Beleza? Vamos lá! Beleza, vamos começar com essa primeira frase aqui. Primeiro de tudo, é muito importante você saber que na música a gente não começa já jogando muito volume. A gente não pode começar uma música falando Mestre, eu preciso de um milagre. A gente não pode começar com muito volume porque depois a tendência da música é crescer conforme ela vai passando. Então se você já começa forte, aí quando chega lá pro meio da música você já tá gritando. Ou então você faz sempre a mesma coisa, ou que deixa a música chata, cansativa e acaba que as pessoas não prestando atenção e você acaba não passando a mensagem que a música pede. Então começando aqui com essa frase do Mestre, eu preciso de um milagre. Ela começa aqui com uma voz como se ela estivesse cantando uma música de liminar com uma criança, sabe? Quando você canta... Você não pega e vai com força. Você faz uma voz mais suave. É aquela voz como se você estivesse explicando alguma coisa pra uma criança. Então aqui é a mesma coisa. Então é tudo bem ligadinho. O que seria cantar tudo bem ligadinho? Seria usar sempre a mesma quantidade de ar pra toda a frase. Você não faz... Mestre, eu preciso de um milagre. Você não faz umas nuances assim com ar, né? Se você coloca a mão na frente da boca, você vê que se você canta desse jeito que eu acabei de cantar aqui, vai sair ar diferente pra cada parte da música. O que vai deixar o negócio não muito ligado e meio esquisito, entendeu? Então resumindo essa parte da música. Na verdade o começo da música aqui, ela faz basicamente isso. Ela canta tudo com um ligado na voz e nessa voz aqui de música de minade, vamos assim, entendeu? Então é tudo mais suave mesmo, certo? Aqui ela continua. Aqui você vê que ela não faz, por exemplo Tentando ver meus sonhos cancelados Ela não faz forte, né? Ela vai pra um agudinho, mas o agudo não necessariamente precisa ser forte. Pelo contrário, ele pode ser suave e quando ele é suave ele é muito bonito. Então ela faz Tentando ver meus sonhos cancelados É uma coisa bem suave, não é? Cancelados É um destaque, né? É sempre a mesma coisa. Aqui ela já coloca um pouco mais de voz Lázaro ouviu a sua voz Mas mesmo com voz, né? Tipo, ela coloca um pouco de voz, mas no Lázaro ouviu a sua voz Aí quando ela faz a voz Ela já suaviza de novo Por quê? Porque ela não quer crescer tanto ainda Ela quer se manter ali Naquela voz que a gente já falou, né? De uma voz de você explicando Uma coisa pra uma criança Ou você explicando uma coisa pra alguém De uma forma compreensiva De uma forma suave, né? Então aqui ela já fala um pouquinho mais Ela já se empolga um pouquinho mais Mas não tanto, né? Principalmente no voz, né? Ela faz Lázaro ouviu a sua voz Uma coisa muito comum que muitas pessoas fazem Quando vão cantar essa música Depois de quatro dias Ele separa a palavra reviveu E fica meio marchada Então, sendo que aquela não faz isso Ela também não tem ligado Não é só porque A coisa que geralmente faz a pessoa confundir essa parte Fazer esse negócio meio marchado nessa parte É justamente porque cada quartezinha Dessa palavra é em uma nota Reviveu Reviveu Aí então dá vontade de fazer Reviveu Mas não, fica esquisito se você fizer isso Reviveu Como infantilizado Meio, sei lá Meio, parece que você está fazendo uma música da Xuxa Então Depois de quatro dias Ele reviveu Ah, também tem um detalhe Aqui também a gente tem uma figura Rítmica, né? Que a gente chama de tercina, né? Reviveu Ela está lá Depois de quatro dias Ele reviveu Ela dá uma quebra no tempo O que faz também a gente querer Dar uma ênfase Mas não é porque tem quebra no tempo Que a gente tem que dar ênfase Nessa quebra no tempo Né? Como eu falei Quando a gente faz isso A música fica infantilizada Aqui ela deu uma Uma suavizada na voz, né? Ela está com uma voz um pouco mais forte Mas não muito ainda Aí aquela música Suavizada Mestre não é outro que possa fazer Né? Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não é outro que possa fazer Ela deu essa suavizada, né? Eu preciso de uma voz um milagre Aqui ela fez um milagre mais forte Porque vai chegar no refrão Então isso daqui é uma ponte pro refrão Mas agora observem Vamos observar aqui o refrão Aqui ela não fez Remove a minha pedra Ela não jogou um monte de voz Ainda está no começo Mesmo já chegando no refrão É normal que a gente queira Botar uma expressão no refrão, né? Mas mais voz, né? Remove a minha pedra Aí a gente joga muita voz Muita voz Só que aqui é o primeiro refrão Se você faz isso Ou todos os outros refrões vão ficar iguais Ou você vai gritar nos próximos, né? O que não é muito legal Como eu já havia mencionado É sempre legal você tentar Interpretar de formas diferentes Cada refrão Colocar a voz de formas diferentes, né? Então aqui ela faz Ainda aquela voz Assim um pouco mais forte, né? Mas ainda aquela voz De música admirada, né? Remove a minha pedra Não, não Pedra Ela não joga um monte de voz, ok? Seguindo aqui O refrão todo se segue Dessa mesma forma O refrão todo se segue Agora olhando aqui Ela vai repetir a letra, né? É a mesma letra lá do começo Só que aí você vê que ela não tá mais naquele negócio da música de Mestre, eu preciso Ela já tá colocando mais a voz Mestre, eu preciso de um milagre Ela já tá falando naquela voz normal Que a gente fala Que é a voz que eu tô falando aqui e tal, né? Então geralmente nessa sensação aqui de voz Um jeito legal de você tentar aprender a cantar essa parte, né? Pra não jogar na garganta Não prender na garganta, né? Porque é normal a gente começa a prender na garganta Aí chega lá na parte Nas partes mais fortes da música Aí pode ser que a voz se quebre A voz fica triste aqui na garganta, né? Que aí você não consegue seguir Um jeito legal é você falar esse texto, né? Do Da letra e da música Aqui com a mão na boca mesmo Com a fala Só falando mesmo Não precisa cantar A princípio Né? Então você faz Mestre, eu preciso de um milagre Né? Você vai sentir uma quantidade saindo Uma quantidade de ar saindo Aqui da sua voz Enquanto você fala E aí pra cantar Você tem que fazer com que essa mesma quantidade de ar saia também Então fala Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Entendeu? Sempre a mesma quantidade de ar Não pode ser menos nem mais, né? É a mesma quantidade de ar Se for mais Provavelmente a voz vai sair mais forte Né? Se for menos Provavelmente a voz vai ficar presa aqui, né? Porque se o ar tá preso A voz tá presa junto Porque a voz é feita de ar Né? Então Aí a contínua Mas aí aqui no caso Você tem que falar Né? Quando você for fazer esse teste Você tem que falar do jeito que você falaria isso Então por exemplo Aqui é um pouco mais forte É uma voz mais normal assim Digo assim Não é aquela voz de música de minar Que foi no começo, né? Aqui já é uma voz mais normal Então No começo como é que eu treinaria, né? Eu já falaria com aquela voz de Como se eu estivesse conversando com uma criança Você tem que tentar explicar alguma coisa pra ela Então Por exemplo Mestre Mestre Eu preciso de um milagre Né? Essa voz mais suave Pro começo Agora pra essa parte Mestre Eu preciso de um milagre Né? Uma coisa mais Mais voz mesmo Mais voz normal Que a gente usa no dia a dia Beleza? Então aqui É um pouco mais forte Então você treina dessa forma Beleza? Aí aqui Já deu até uma coisa Não preciso nem falar Que ela cresceu bem mais aqui E mesmo assim Ela também não está gritando Ela ainda assim Está numa Como é que eu posso dizer? É uma É um volume Ainda normal Por mais que ela esteja indo pro agudo O volume ainda está normal Não é nada muito forte Né? Faz tempo que eu não vejo A luz de dia Estão tentando Sepultar Minha alegria É? Não é uma voz Muito pesada Né? É uma Uma voz Ali Aquela voz que eu falei Aquele volume normal Da voz Então é a mesma esquema Você fala Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Aí você cana Passa a mesma quantidade De ar que saiu na fala Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Né? Mesma quantidade de voz Um outro detalhe aqui É que se ela tivesse Colocado muito volume Na parte do Faz tempo que eu não vejo Né? Nessa parte do Tentando ver meus sonhos Cancelados Ia ficar muito Diferente Né? Então se ela Colocasse muita pressão Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Ia ficar muito esquisito Né? Não ia combinar Né? Então Por isso que tem que ser Um equilíbrio Um controle Né? Não pode ser muito forte Aquela parte Porque você tentando Ver meus sonhos Cancelados É um pouco mais suave Comparado com Com essa parte anterior Que eu cantei Aqui de frente Da primeira vez Que ela fala Essa frase Lázaro ouviu A sua voz Né? Lembra que eu falei Que a voz Né? A palavra voz Aqui dessa frase Ela No anterior Ela fez mais suave Lázaro ouviu A sua voz Aqui ela já fez Mais pra frente O voz Joga mais pra frente Né? Lázaro ouviu A sua voz Ela já jogou Por frente Ela não fez aquela Aquela freada Assim no voz Né? Aqui também Já cresceu muito Inclusive O instrumental Cresceu junto Né? Então é o mesmo esquema Da outra parte Né? Deixa eu dizer Remove a minha pedra Ela já fez Remove a minha pedra Joga mais pra frente Né? Mesma coisa O resumente Desse refrão Aqui Aqui ela tá jogando Mais voz Né? Não sei se dá pra perceber Mas parece que a voz Dela tá meio corpada Aqui Vamos ver Aqui ó Antes ela fez Transforma minha vida Me faz um milagre Ela jogou mais corpo Na voz Mas ela abriu mais Essa região aqui Da boca Né? E a boca Quando eu falo Não é só Lá e o dente Tá bom? É a boca toda Língua Sola e a boca Campainha Pala tumori Né? Aqui Não precisa nem falar Ficou muito mais forte Do que o começo Do que o começo Do que o começo No começo Nessa hora Nessa hora Nessa hora Aqui ela mantém Tem bastante fervor Na voz Tu és a própria vida Né? Agora coloca a mão na boca No mesmo esquema Também E falando Tu és a própria vida A força que há em mim Joga aqui Tenta jogar bastante ar No falado E aí depois Tenta fazer a mesma coisa Num cantado Tu és a própria vida A força que há em mim Entendeu? Tudo aqui Joga bastante ar aqui E tenta manter Sempre a mesma coisa Porque senão Fica a ênfase em umas partes E fraco em outras Sendo que toda essa parte Tem que se manter forte Né? Não pode fazer Por exemplo Tu és a própria vida A força que há em mim Que estranho Se você fizer isso Claro que fez um pouco Exagerado E tal Né? Né? Mas mesmo assim Não faz desse jeito Esquisito Né? A boca que há em mim Tu és o filhão de Deus E ninguém quer deixar você Né? Aqui Ela fez um Ela não vai ser Ela fez um Melisminha Né? Mas assim Os melismas todos Que ela faz nessa música São melismas todos Extremamente suaves Né? Que me és pra vencer Ela só dá um caidinho Pra baixo Né? Lembrando que o melisma Ele não é pro glote Você não faz Que me és pra vencer Né? Não é aqui É uma coisa É... Como é que eu posso dizer? Você nem sente essa mudança de notas Você só faz Né? Você não pesa Não faz Que me és pra vencer Você não faz essa pressão Você faz É uma linha só Com a mesma quantidade de A Vencer É... Não... É... 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 Ligado Ligado Nunca Um... Você nunca dá ênfase Na nota Quando você vai fazer um melisma Porque isso vai ter pra garganta E machuca Né? Que fez a mesma coisa Né? Mesmo o melisma É... É... É uma música que ela não tem necessidade de muito melisma Né? Porque às vezes a gente... A gente gosta de colocar melisma em determinadas músicas Sem que não tem necessidade Né? A Lini Barro sabe fazer melisma Mas ela optou por não fazer melisma nessa música Porque fica esquisito Se ficar... Né? Tudo tem que ser equilibrado Então tem músicas que elas são boas de colocar um monte de melisma Fica bem legal Né? E outras que não Né? Então esse daqui é um caso de uma música que não fica... Que ficaria exagerada se você colocasse muito melisma Então ela vai colocando melismas bem satis em determinados momentos da música E mesmo assim não são melismas extremamente complexos de fazer São melismas assim que ela faz assim É uma latinha que ela muda aqui e outra ela faz ali Então é... É uma música pra cantar... Pra... Como é que eu posso dizer? O melisma aí é um tipo de enfeite na música, né? Aí essa daqui joga música que você não enfeita com melisma Mas você enfeita com dinâmicas Então você começa um pouco mais suave Depois você vai crescendo aos poucos E tal Você tá chegando na parte forte, né? Então é... Essa é a beleza da música É esse... Essa capacidade de controlar A intensidade em cada uma das partes da música Aqui ela deu um controle de ar aqui muito bom, né? Nessa frase, né? Então pra gente fazer toda essa... Essa frase aqui Essa... Como é que é? Ter esse fôlego todo que ela fez A gente enche a barriga de ar A gente respira A gente respira pela barriga e controla aqui na barriga Então conforme você vai fazendo Respira pela barriga Coloca a mão na barriga Respira pela barriga Estufando a barriga Nunca estufe o peito Porque aí você não controla nada Se você estufar aqui Né? Se você encher Levantar o ombro Não adianta muita coisa Né? Então é pela barriga Né? Respira E conforme você vai fazendo Você não deixa a barriga voltar Tenta manter ela o máximo possível cheia E assim que você controla Você vai ver que vai sobrar Né? Vai sobrar Você vai ver que às vezes não é nem uma nota tão longa Você fica Caramba, era só isso Essa técnica da respiração pela barriga Né? Gente, e manter ela nisso Vai ver que é um Que o seu fôlego vai durar muito mais Claro que isso Ele é bom pra música inteira Você pode usar isso Né? Como eu falei assim Pra cantar aquele ligado Que eu falei Que tá mais ligadinho Né? Você respira pela barriga A música toda Né? Faz isso daqui Né? Mestre, eu preciso de um milagre Tudo aqui Né? Não deixa a barriga voltar Não deixa a barriga amolecer Quando você começar a cantar Mestre, eu preciso de um milagre Aqui Tudo aqui Aí quando você for respirar, né? Você só completa o ar que você gastou, né? Porque na frase anterior Eu gastei uma quantidade certa Uma quantidade de ar Mas ainda sobrou Eu não vou jogar o ar que sobrou fora Eu vou puxar um pouco mais E não tente fazer duas frases Não é porque sobrou o ar que você pode ficar fazendo duas frases em seguida da outra Né? A gente simplesmente jogar o ar que sobrou fora E pegar um novo Né? Sobrou o ar da frase anterior Mestre, eu preciso de um milagre Sobrou o ar Eu só completo Transforma a minha vida Fica até mais bonita Até mesmo a respiração Porque ela fica aquele som de respiração, né? Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha... Esse som, ele quebra muito o clima da música, né? Seguindo aqui Mestre, eu preciso de um milagre Aquele nome mais forte Mestre, eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Eu antes eu vou chegar E eu preciso de uma matéria Que seja aquela... Porque geralmente nas músicas quando a gente repete duas vezes seguidas o refrão nessa parte aqui, nesse áudio da música É muito comum as pessoas começarem a improvisar em cima Aqui ela não improvisa com melismas nem nada Ela simplesmente vai lá, joga quebras de tempo, palavras na tonalidade da música pra ficar bonita Ela não joga melismas, porque ficaria exagerada se ela jogasse muito melista nessa parte Então é um negócio de dosar, de saber o que combina, de saber o que não fica exagerado Até porque tem muita letra aqui, muita letra nessa parte, nesse refrão Então se você joga os melismas, fica uma bagunça que ninguém consegue entender nada do que está sendo cantado Então ela simplesmente vai lá e acrescenta palavras Então ela faz, remove a minha pedra, me chama pelo nome Peraí, eu chamo aqui, ah, me toca, como é que é? Então ela faz, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor Aí ela tá falando, me toca nessa hora, Senhor Me chama para o fora, ela só completa a frase Ela dá um complemento para as frases da música Ela não pega e joga melisma, se ela joga esse monte de melisma Além da quantidade de instrumento que tem tocando nessa música Mas a música, a letra da música em si, se ela joga melisma, ninguém entende nada do que está sendo cantado aqui Entendeu? Se ela joga melisma ou alguma outra frase, ela adora Porque às vezes em determinadas músicas também, às vezes o próprio cantor coloca frases Mas aqui no caso tem muita frase Então se se enfeita demais, fica esquisito Então como eu falei, essa daqui é uma música que a beleza dela A dificuldade dela, a beleza dela está na dinâmica Aí aqui, né, ela já do nada, aqui foi bem do nada mesmo Ela já toca uma voz super forte, aí o que a música avisou Porque justamente a música pede isso mesmo A música não pede exatamente que ela, nessa parte aqui específica Faça forte, né, esse ressuscita-me Porque esse ressuscita-me, ele meio que marca um término da música, entendeu? Então, se você coloca um ressuscita-me forte aqui Aí não tem, tipo, depois ainda tem um instrumental que faz aqui Mas ainda assim é como se a música não acabasse E fica meio esquisito E aqui ela encerrou com aquela voz Sempre que eu falei pra você, aquela voz de música de Na, Deus Ressuscita-me Isso Então é isso É mais ou menos assim que tanto a música recita-me Então, Jô, soltando bastante ar Pensando nas dinâmicas Não exagerando nos enfeites E é isso então Até a próxima Beijos 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 Beijos